Santas casas e entidades filantrópicas recebem 1 bilhão e 600 milhões de reais para reforçar atendimento de pacientes do SUS. Operação em aeroportos neste fim de ano coloca mais servidores à disposição para evitar problemas aos passageiros na hora do embarque. E veja também, anunciada nova tabela de IPI para automóveis, mudanças começam a valer a partir de janeiro e ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas no Espírito Santo. Mais de 600 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento já foram anunciados para obras de prevenção a desastres no Estado. No momento inicial, o que nos interessa é não ter morte. Você tem de salvar as pessoas e garantir o abrigo a elas. É isso que você tem de fazer diante do desastre. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas atingidas pelas chuvas no Espírito Santo e anunciou que o governo vai agir e liberar todos os recursos necessários para salvar vidas e abrigar as famílias atingidas. Já são mais de 40 mil desabrigados na região. E para ajudar a população, várias medidas emergenciais já foram anunciadas, como o envio de profissionais da Força Nacional do SUS e de medicamentos e kits de emergências. Dos 78 municípios do Estado, 50 foram afetados pelas fortes chuvas e inundações. 44 cidades decretaram situação de emergência. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital Vitória sob tempo encoberto e chuva e fez um sobrevoo de helicóptero para verificar as regiões atingidas. Após o voo, a presidenta Dilma participou de reunião com os ministros da Integração Nacional, Francisco Teixeira, da Defesa, Celso Amorim e da Saúde, Alexandre Padilha, além do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande e autoridades locais. Dilma Rousseff falou do apoio oferecido pelo governo federal aos desabrigados pela chuva no Espírito Santo. No momento inicial, o que nos interessa é não ter morte. Você tem de salvar as pessoas e garantir o abrigo a elas. É isso que você tem de fazer diante do desastre. O Exército e 72 homens da Força Nacional já ajudam nos trabalhos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e das Prefeituras para socorrer as vítimas e retirar pessoas das áreas de risco. Também foram enviados ao Estado 12 mil kits de higiene e limpeza, dormitório, além de medicamentos e de 3 mil cestas básicas. A presidenta Dilma informou que já foram contratados mais de 600 milhões de reais em recursos para obras de prevenção de desastres no Estado do Espírito Santo, no âmbito do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em obras de drenagem e de contenção de encostas. Tudo isso nós vamos ter de olhar com cuidado para ver que medidas nós vamos tomar. Porque se a primeira coisa que nós temos de fazer é impedir morte, a segunda coisa é recuperar as condições de vida das pessoas, que é a obra de reconstrução, tem uma terceira que é fundamental, que é a seguinte, é você lutar para que jamais aconteça outra vez nessa escala. Nós não sabíamos que ia dar um desastre nessa escala. Não é previsível, mas já que aconteceu, nós agora vamos usar isso como forma de prever, planejar e impedir que volte a acontecer. Até agora, em todo o Estado, 14 pessoas morreram e quase 50 mil precisaram deixar suas casas. E na próxima quinta-feira, o Exército vai instalar pontes móveis no Espírito Santo, que vão substituir as que foram afetadas pelas chuvas. Além disso, vão ser enviados ao Estado 20 mil frascos extras de hipoclorito, uma substância para tornar a água potável. Para garantir um clima de tranquilidade durante o embarque e desembarque de passageiros nos principais aeroportos do país, neste período de festas e férias, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, montou uma operação especial. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Mara Kenupi. Famílias inteiras indo viajar na véspera de Natal. O destino deste grupo é Fortaleza. Está tranquila a viagem? Está, está maravilhoso. Vou não estar atrasado? Não, não está. Tudo em dia? Tudo em dia. Tudo certo? Certo. Então, Feliz Natal para vocês? Para você também, viu? Quase 10 horas da manhã e o movimento no aeroporto de Brasília, desta terça-feira, véspera de feriado, era intenso e praticamente sem problemas. E para que tudo continue assim, a Agência Nacional de Aviação Civil segue monitorando a prestação de serviços das empresas aéreas durante as festas de fim de ano. É a operação fim de ano que começou na semana passada. Nos 12 principais aeroportos brasileiros, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, colocou mais 315 servidores à disposição para acompanhar o fluxo de passageiros e fiscalizar as empresas. A intenção da agência é evitar longas filas e passageiros sem informação sobre os motivos de atrasos e cancelamento de voos. Junta o ente público que tem atuação no sistema aeroportuário com o ente privado que tem atuação no sistema aeroportuário. Ou seja, os protagonistas, eles se relacionam na busca de ter um ambiente operacional que garanta ao passageiro segurança, tranquilidade e conforto. Segundo o último balanço da ANAC, até às 10 da noite do dia 23, do total de voos programados nos aeroportos brasileiros, 14% sofreram atrasos e menos de 4% foram cancelados. E os mais movimentados do país não escaparam do sufoco. A maioria dos problemas foi devido ao tempo. Ontem, 14% dos voos de Brasília e de Santos Dumont, no Rio, atrasaram. Já em Guarulhos, São Paulo, e no Galeão, no Rio, houve atraso em quase 12% dos voos. No aeroporto de Congonhas, os atrasos foram em quase 14% dos voos programados. E em Campinas, quase 10%. Segundo a ANAC, a operação fim de ano termina em 13 de janeiro. E a previsão é de que entre dezembro e janeiro, o fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros seja de 34 milhões de pessoas. Todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes já possuem máquinas retroescavadeiras doadas pelo PAC. A última remessa de equipamentos foi entregue esta semana ao Estado de Minas Gerais. E sobre esse assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os 335 equipamentos entregues em Minas Gerais, que são retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões pipa e caminhões caçamba, vão atender a mais de 180 mil famílias de agricultores familiares em Minas Gerais. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, qual é a utilidade, como são utilizados esses equipamentos que foram entregues em Minas e que têm sido entregues também em outros municípios? Olha, esses equipamentos são muito importantes porque eles fazem parte do programa de aceleração de crescimento na sua fase 2. O nosso objetivo é que com a doação desses equipamentos para as prefeituras municipais, a gente consiga, junto com os prefeitos, melhorar a infraestrutura das estradas vicinais, aquelas estradas de terra, que é onde geralmente inicia escoamento da produção, especialmente aquela produção de alimentos, aquela produção da agricultura familiar. E agora todos os municípios que têm até 50 mil habitantes, ou seja, 50 mil habitantes ou menos, têm pelo menos uma retroescavadeira? Com a ação de hoje, com a entrega desses 335 equipamentos, nós completamos uma fase importante do programa. Com isso, nós chegamos a 5.071 municípios, onde todos eles, a partir de hoje, têm uma retroescavadeira. Nós estamos universalizando a retroescavadeira para os municípios do Grupo 3 do PAC e continuamos a entrega dos nossos equipamentos. O programa do PAC-2, das estradas vicinais, o PAC-equipamentos, é de mais de 18 mil máquinas, é um programa de investimento de mais de 5 bilhões de reais. Até esse ano, nós já entregamos em torno de 10 mil equipamentos e temos uma previsão de entrega até os primeiros meses do ano que vem, de mais 8 mil equipamentos, universalizando para todos os municípios que estão nesse grupo do PAC, além da retroescavadeira que nós já fizemos hoje, também uma moto niveladora e um caminhão caçamba. Os municípios do semiárido recebem também outros equipamentos além desses? É, esse programa tem uma atenção especial para os municípios do semiárido. Nós temos hoje 1.440 municípios que, além desses três equipamentos, recebem a mais uma PAC-carregadeira e também um caminhão-pipa, principalmente para que não só a gente possa apoiar esses municípios na melhoria da infraestrutura das estradas, mas também na infraestrutura específica hídrica para aquela região que tem um problema muito importante na questão hídrica, principalmente para a agricultura familiar. As prefeituras que recebem os equipamentos, secretário, precisam dar alguma contrapartida? A contrapartida que o Poder Municipal tem de dar é o correto uso desse equipamento. Esse equipamento é uma doação que o Governo Federal faz a cada um desses municípios com o objetivo que possa atender a comunidade, possa atender os agricultores, especialmente os agricultores familiares e melhorar a infraestrutura no meio rural. Porque o país hoje está investindo no PAC em rodovias, ferrovias, hidrovias, mas também está investindo lá nas estradas vicinais e o nosso objetivo é que como um todo a gente melhore a infraestrutura do nosso país, também a nossa infraestrutura viária, também aquelas pequenas estradas, os acessos e as nossas estradas vicinais. Também agradeço então a Laudemir Miller, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela entrevista. E outras informações sobre a entrega de equipamentos para os municípios podem ser obtidas na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet www.mda.gov.br. Foi anunciada hoje uma nova tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para automóveis que começa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A elevação será gradual. Os novos valores de IPI começam a valer em 1º de janeiro. Para os carros 1.0 e para os utilitários, inclusive os de transporte de carga, como caminhonetes e furgões, o imposto vai ser de 3%. Os veículos de potência até 2.0 flex vão pagar 9%. Os movidos à gasolina vão ter taxa de 10%. Os caminhões continuam isentos. A partir de julho, entra em vigor uma nova tabela. Os caminhões vão continuar isentos. Os utilitários para transporte de cargas vão pagar 4%. Os outros veículos voltam a ter alíquotas iguais às cobradas antes de começarem a valer os descontos em maio de 2012. A redução das alíquotas de IPI para os carros no ano passado foi uma das medidas adotadas pelo governo para incentivar a economia. O objetivo era diminuir o preço dos veículos e garantir a continuação do crescimento econômico num momento de crise internacional. Este ano, as alíquotas começaram gradualmente a voltar aos chamados valores cheios, que são as taxas de imposto normalmente cobradas para esses bens. O governo acredita que assim não vai haver grande impacto nos preços nem nas vendas de automóveis. A maneira mais adequada de proceder essa recomposição do IPI é através de uma recomposição gradual para evitar um impacto muito grande nas vendas. Nós temos que cuidar para que as vendas continuem aquecidas e continuem mantendo o nível de atividade da indústria. Proteger os direitos do consumidor. Com um aumento cada vez maior do número de pessoas que fazem compras pela internet, o Ministério da Justiça e os Correios elaboraram um documento para orientar o cidadão. Cada vez mais os brasileiros estão comprando pela internet e a facilidade em atravessar fronteiras no meio digital leva muita gente a comprar em sites do exterior. Nos últimos dois anos, os Correios registraram um aumento de quase 400% no número de encomendas internacionais por meio do comércio eletrônico. Mas é bom ficar atento, porque o que parece ser barato pode sair caro. É importante o consumidor ficar atento. Quando ele está num site internacional, num site de um outro país, na verdade ele realiza uma importação. E existe uma série de regras para essas importações. Então é importante saber se tem restrições àquela compra, se o produto é permitido no Brasil, também as cotas, toda compra acima de 50 dólares, ela é tributada. Por isso, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e os Correios lançaram um boletim de proteção do consumidor com orientações para a compra de produtos em sites internacionais. Há pouco tempo, os Correios nos procuraram com uma série de demandas de consumidores e muitas delas referiam-se a dúvidas, a dúvidas nas compras internacionais, né? Quando o consumidor vai a um site internacional e muitas vezes ele nem sabe que é um site internacional e, na verdade, ele realiza uma importação. Igor sabe a importância de estar bem informado. Dois anos atrás, ele comprou dois livros pela internet de um site dos Estados Unidos. Quando foi buscar a encomenda, foi informado que teria que pagar uma taxa de importação, que, na verdade, não existe para livros. O funcionário não quis me liberar o produto, tive que correr atrás da receita, tive que realmente buscar valer os meus direitos pela receita e, após quase um mês, consegui liberar os dois livros que eu tinha comprado. Resultado, uma compra que eu fiz, que era para ser uma compra tranquila, foi uma compra muito complicada, gastei muito tempo e gerou, esperei em torno de três meses para receber os meus dois livros em casa sem pagar o imposto de importação. Mesmo sendo bem informado sobre o assunto, Igor deu uma lida no novo guia de orientações do Ministério da Justiça. Se antes ele comprava na internet, agora está mais confiante para comprar em sites do exterior. É muito mais cômodo você fazer uma compra online. Então, no meu caso, eu não parei e, ao contrário, aumentei minhas compras. Com um produto informativo que me dá mais segurança na minha compra, só tende a aumentar mais ainda. E o documento com as orientações ao consumidor está no site dos Correios e também do Ministério da Justiça. As santas casas e entidades filantrópicas de todo o país vão receber mais investimentos. O Ministério da Saúde liberou R$ 1,6 bilhão de reais para essas instituições. Os recursos são para 23 estados, incluindo 19 capitais. O valor do incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, as santas casas e entidades filantrópicas dobrou em relação aos valores do ano passado. O governo liberou R$ 1,6 bilhão. Do total, pouco mais de R$ 400,5 milhões vão ser liberados em três parcelas. A primeira vai ser paga até 31 de dezembro deste ano. Esses recursos vão beneficiar 762 instituições em 604 cidades de 23 estados do país, incluindo 19 capitais. A expectativa é ampliar a participação das santas casas no atendimento prestado à população. Quanto mais uma santa casa reduz o tempo para fazer uma cirurgia, reduz o tempo para fazer um exame, trata de forma mais humana o paciente, reduz a infecção hospitalar e atende os problemas que o município mais precisa. Ela recebe mais recursos com incentivo de qualidade. Na prática, o Ministério da Saúde elevou de 26 para 50% o valor do incentivo pago aos estabelecimentos filantrópicos. Estendeu a possibilidade de contratos a novas instituições e atualizou os contratos antigos. Os atendimentos de média complexidade incluem a realização de exames como raio-x, testes laboratoriais e consultas de várias especialidades, como oncologia, urologia e oftalmologia. Atualmente, 1.700 hospitais filantrópicos prestam serviços ao SUS. Em junho deste ano, já foi anunciado um conjunto de ações para a recuperação econômica desses hospitais, como o Programa de Apoio Financeiro, PRO-SUS, a essas unidades. Com a iniciativa, em um prazo máximo de 15 anos, os débitos das instituições que aderirem ao programa vão ser quitados. Em contrapartida, os hospitais devem ampliar o atendimento de exames, cirurgias e atendimentos a pacientes do SUS. Coloca mais recursos para as Santas Casas poderem contratar insumos, medicamentos, médicos, poder pagar as cirurgias e você passa esse recurso numa loja onde ela teve que assinar um contrato de qualidade junto com o município. Ou seja, o município pode fiscalizar, acompanhar e estabelecer que a Santa Casa recebe, caso ela atenda aquilo que é mais importante do município. Na segunda reportagem especial sobre o Programa Mais Médicos, vamos mostrar o trabalho de profissionais de saúde nas periferias de grandes cidades. Hoje vamos contar também a história de uma médica que se inscreveu no programa para cuidar da saúde das populações mais carentes. A reportagem é de Leonardo Meira. E ela veio mesmo. É neste bairro da periferia paulistana que a médica cubana trabalha. No dia a dia, a população enfrenta dificuldades para acessar serviços públicos. E na área da saúde, não é diferente. Com a chegada de Itaomara, no final de novembro, são mais de 27 anos de experiência em medicina que ajudam a melhorar o atendimento à comunidade. O Programa Mais Médicos busca aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes do país, como a periferia das grandes cidades. É o caso aqui do bairro do Jaraguá, que fica na zona oeste da capital paulista. Durante muito tempo, os moradores enfrentaram a falta de profissionais, realidade que está ficando para trás. É a primeira vez que eu passo com ela e achei muito boa, muito atenciosa. Se todos os médicos atendessem a gente com a dedicação que ela atendeu, o carinho que ela teve com a gente, olha, estaria ótimo. Dedicação que finalmente trouxe um diagnóstico para o filho de Edicéia. A batalha de Rafael contra a alteração nas taxas de colesterol começou no início do ano. Mas foi só neste mês que um exame passou pela análise médica. Meu colesterol estava no limite. Daí agora, de 200, eu estou a 172. Mãe e filho agora podem ficar mais despreocupados. Taomara fica no posto de segunda a sexta durante todo o horário de expediente. O maior desafio é a diferença da língua. Mas nem mesmo o idioma consegue se tornar barreira para o trabalho da profissional. Vai ficar com a gente. Sim. Muito tempo. Eu espero ter mais uma consulta com você. Não, não, não. Não, não, não. Outros vão precisar. Quem agora também está melhor é a Maria de Lourdes e o pequeno Luca. A professora respira mais aliviada, sabendo que vai encontrar um profissional no posto de saúde. Essa iniciativa é muito importante e a médica foi muito, muito atenciosa conosco e espero que continue assim para não faltar médico para nos atender. Atendimento que, na opinião dos moradores, deve receber ainda mais atenção nas regiões de periferia. A população precisa ter um bom atendimento. Muito obrigada por mandar médico para essa região. E é assim, com os pobres da terra, que Taomara encontra o seu destino. Eu sinto que em minha comunidade, em minha área de abrangência, que a presença é necessária, viu? E na terceira reportagem especial da série Mais Médicos, que vamos exibir amanhã aqui no NBR Notícias, você vai saber como o programa está ajudando a melhorar a saúde e ampliar os investimentos nas unidades básicas de saúde. Não perca! E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um Feliz Natal e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.